Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente dessa vez nós estamos aqui para jogarmos um pouquinho de Brawl, cara, é isso aí. E eu tô gostando bastante do Brawl, de verdade mesmo, é um formato que tem me instigado, talvez, tem me animado muito, me empolgado muito na questão de deck building, porque a gente tem pouco acesso a listas de Brawl comparado a listas de Standard ou Histórico, por exemplo. Então, se eu quiser encontrar, por exemplo, uma lista de Torbran, que é a carta que a gente vai usar hoje, eu até encontro algumas na internet, mas por alguma razão eu acho muito divertido trabalhar em torno de uma própria lista e adaptar ela de acordo com as partidas e resultados e etc. Então tem sido uma experiência bem bacana e eu fico feliz que vocês estejam curtindo os vídeos do formato, tá bom? Bom, então, é o seguinte, hoje, como consta no título, como eu já falei, a gente vai brincar um pouquinho com o Torbran, o Torbran é uma criatura vermelha, lendária, né, o deck vai ser, então, todo Monohead e basicamente o que ele faz é o seguinte, 4 Manas 2, 4, se uma fonte vermelha que você controla fosse causar dano a um oponente ou a uma permanente que esse oponente controla, em vez disso ela causa aquela quantidade de dano mais 2. Então, na prática, um Choque causa 4 de dano, um Campeão Fervoroso bate 3, o Barrete bate 3, uma Erupção causa 5 pontos de dano, se você reforçar ela, ela causa 7 pontos de dano e assim por diante. Então o seu deck é basicamente um monte de bicho vermelho e mágicas de dano. Obviamente existem algumas outras coisas, cartas de suporte, cartas que crescem as suas criaturas, cartas que rampam e, enfim, também crescem as suas criaturas, mágicas que triplicam o dano, tem algumas Double Faces, basicamente ele é um deck super agressivo e que eu particularmente achei que ficou bem legal. Eu ainda acho que falta umas 3 ou 4 cartas vermelhas boas, tipo, falta um outro Drop 2 da hora, um outro Drop 1 da hora, pro deck ficar redondo e realmente forte, mas ele não deixa de ser um deck bem bacana de jogar e, cara, sinceramente, ele não é ruim não. Vocês vão ver, é difícil mensurar o quão bom o deck é, porque nós não temos torneios de Brawl nem nada e também não acho que seja a proposta do formato. Mas, enfim, eu particularmente achei que ficou bem bacana e é o que eu sempre digo nos vídeos de Brawl, cara, às vezes você tem esse deck aqui, tipo, o legal do Brawl é que como você usa só uma cópia de cada carta, vamos supor que, putz, o Tirano aqui é uma carta muito legal, mas você não tem. Tudo bem você não ter, é uma cópia só em 60 cartas, estatisticamente falando, a chance de você comprar ele é pequena, porque é uma cópia só, então não tem problema se você não tiver uma carta específica. Tira ele e coloca o irromper, se você tem o irromper, coloca o irromper e você vai trabalhando com as cartas que você tem. Eu acho que essa é uma parada muito bacana e eu acho que é isso, pessoal, não vou enrolar muito mais, devo apenas dizer que a lista do deck está na descrição do vídeo aqui na plataforma Burning Manor, é uma das plataformas que patrocinam o nosso canal e lá você pode organizar torneios também através do organizador de torneios deles, beleza? Então, fiquem aí com o nosso gameplayzinho de hoje com o Tor Brawl. Vamos lá. Você não tenta no Drop 4 bom, o Fires vai ser um ótimo e você vai ter 2 Drop 5. Não, esse é o sonho, né? O sonho, de fato, seria fazer turno 4, Fires e Drop 4 e turno 5, 2 Drop 5. Mas eu acho que vão haver várias situações que eu vou manter, querer manter uma instantânea para matar o cara na passada ou, sei lá, não sei. Pode ser que o Fires seja bom, de fato. Eu acho que é passível de teste. Opa, Liu, valeu por ter resgatado o X1, mano. Depois eu vou gravar algumas partidinhas com o Tor Brawl e aí depois a gente joga, beleza? Caneca bonita, pois é. Foi presente. Vamos ver aqui. Bom, vou aproveitar para fazer você virado. Estamos enfrentando o parquímetro. Legal. Vou fazer a Fênix aqui porque no próximo turno eu consigo fazer o Tor Brawl ou consigo fazer Intimidador e Fogo Dracônico caso ele baixe um Planeswalker, uma criatura, alguma coisa assim. Vamos ver. Ele veio aqui com a base de mana legal, né? MV, MV, MR, FSA. Obrigado pelo follow. Bom, é bem arriscado aqui fazer o Tor Brawl, para ser honesto, viu? Porque ele pode só desvirar, fazer a Narset e matar o Tor Brawl. Isso funciona muito bem para ele. Eu vou optar por fazer dois bichos aqui. Eu acho que vai ser uma alternativa melhor. Valeu, Debi. Tamo junto. Obrigadão por ter aparecido aí. Vai dar a pena fazer draft para melhorar meu deck building? Comecei no Magic ontem. Cara, eu acho que o draft vai te melhorar no deck building do draft. Porque o draft tem uma pegada diferente de deck building do que um formato construído. Então são duas coisas diferentes. Eu jogaria draft porque te faz ser um jogador melhor e de fato te faz melhorar no deck building. Mas se o seu objetivo é ser um bom deck builder, você tem que jogar formatos construídos também. Ok. Beleza. Tá de boa. Bom, o sonho teria sido... Seria baixar o Tor Brawl, mas eu acho que eu preciso tirar esse troço da mesa logo. Então eu vou fazer você. Fazer você. Matar você. Vou dar mais um, mais um. E agora você... Tipo, eu não quero dar brecha para ele fazer a Narset. A Narset é uma carta que eu sei que está na mão dele, que ele vai poder fazer a qualquer momento. E eu não quero que ele faça a Narset matando uma carta boa minha. Então eu vou colocar poucas cartas... Várias cartas mais ou menos. Eu me abro aqui para a remoção global, né? Se ele tiver uma global vai ser bem ruim para mim. Mas a global é uma coisa que eu não sei se ele tem. A Narset é uma coisa que eu tenho certeza que ele tem. Muitas globais têm custo 2 branco, por exemplo. Então ele não vai poder usar, tipo, estilhaçar o céu. Então o que ele pode fazer aqui é aquela que dá 4 de dano em todo mundo. Seria péssimo, mas enfim. Exatamente, 5ª de novembro. Queria montar um deck control chato sem seu Dimir. Queria treinar os triggers combos dos cards. Sinto que preciso aprender bastante ainda. Me indica algum control bem chato, mas funcional? Cara, no meta... No meta atual, dá para você montar um Grixis, por exemplo. Um W, sabe? Não vai ficar essas coisas todas, mas pode ser uma alternativa, tá ligado? Eu vou fazer a Fênix pela mesma razão. Não quero fazer o Torbran ainda. Sem falar que fazer o Torbran com duas criaturas batendo é bem melhor do que fazer o Torbran com uma criatura só, tá ligado? Então, tipo, se eu faço o Torbran agora, eu bato 3. Se eu faço o Torbran... É, eu não sei. Não sei se mudou alguma coisa, na real. Talvez fosse melhor ter feito agora. E aí depois voltar... Mas é aquela coisa. Provavelmente ele nem sobreviveria, né? Então... Um Torbran controlando uma Narset. O que está acontecendo com o Magic? Pois é. Por que você não esperou para baixar a Minhoca mais tarde? Porque nesse deck é muito importante que você curve. Você tem que baixar as cartas na curva. Então, tipo assim... A Minhoca, claro, ela 4-4 seria melhor que uma 2-2. Só que eu já tenho o Torbran para fazer, por exemplo. Então... Não é tão interessante assim. Bom... Eu posso bater com as duas. Eu posso... Bater 8 aqui, se eu quiser. Posso bater com as duas e colocar... O Brasolâmina na Fênix, por exemplo. É, acho que aqui eu vou fazer o Torbran mesmo. E aí, se meu oponente tiver a remoção, ele tem a remoção e paciência. Faço dessa forma, porque se ele não conseguir tirar o Torbran da mesa... Mesmo que ele tire o Torbran da mesa, eu consigo matar ele no próximo turno com a Brasolâmina e Fênix, tá ligado? Ah, ele subiu. Beleza. Então, eu vou fazer um Drop 5 aqui, talvez? Um Drop 4. Vamos ver. Tá bom. Isso me travou bastante. Na real, não. Tá de boa, né? É, na real, a gente tem o Letal, sim. Esse Drop aqui foi o Letal. Show. Beleza, bem jogado. É só digitar a exclamação deck, Gabriel. Pra pegar a lista do deck. Vander MP3, valeu pelo follow. Ok. E aí? Ok. Cadê o deck Groselha de hoje? Então a gente não teve nenhuma Groselha muito groselhenta hoje não A gente fez o deck de Anjos Que é bem fora do meta Só que a gente ficou tipo 7-1 com ele Na ranqueada Então não foi uma Groselha muito groselhada não Foi bem funcional na verdade Chevil Eu acho que essa aqui É uma match difícil pra gente Mas vamos lá Fazer as Double Faces Primeiro, acho que elas vão ser importantes Olá mano, tudo bem? Essa match é terrível? Eu acho que é mesmo, cara Eu acho que ela é mesmo, mas vamos fazer o possível Começar matando esse bichão aqui Fazendo Eu vou fazer a Double Face mesmo Agora ele vai baixar uma criatura que impacta a mesa Ou vai tirar o ladrão daqui Vou fazer a minha única jogada boa Que é fazer o Torbran Isso é um Big Head? Ele é um Torbran do Brawl Ele vai ter algumas criaturas de topo de curva Ele é um deck bem mais lento Do que o O Monohead tradicional Não, eu não coloquei a Vernal no deck não Ele é bom Não sei se é tudo isso, mas é bom A gente tem poucas Double Faces E ainda assim ele é um 5-4-5 Ele é meio... Não sei É, mas é... Foi o que eu falei Essa match ela é bem complicada, mano Até agora tudo que meu oponente fez foi tirar meus bichos da mesa Sabe? Então é tenso Bom Vamos lá Não deixa de ser uma boa carta pra gente fazer agora Então Eu poderia fazer numa outra ordem, né? Fazer o Torbran e depois a Emancipação Mas é mais difícil ele tirar o encantamento do que o Torbran Então Sei lá, se ele se tapar aqui, por exemplo Eu posso bater 2 4-6? Eu chamo e a Coria responde Eu chamo e a Coria responde Pera aí Torbran e Choque O choque vai causar dois, quatro, seis, oito. Caralho. E aí, TP, belezinha? É, mas eu não posso deixar essa Vivim na mesa. Isso me parece bastante claro. Eu não posso deixar a Vivim na mesa. Preciso fazer o Torbran. E por mais que me doa muito, eu preciso matar essa Vivim. Só vendo os efeitos de substituição aí, pois é. O choque não pode causar doze? É doze? Deixa eu ver. Dois vezes dois, quatro. Vezes dois, oito. Nove e dez, não é dez? É que o Shatter só causa dano... É, ele causa dano em criatura e Planeswalker, né? É verdade, podia ter matado as duas coisas. Pode ser doze ou oito. Hum, eu escolho? Como assim? É primeiro o Torbran? Se ela fosse causar... Bom, eu não faço ideia, mano. Oh, que legal, Jonathan Zay, sim. Vamos ver aqui o... Eu acho que esse jogo tá bem perdido já, mas tudo bem. É, eu poderia ter feito isso matando as duas coisas, né? Eu teria gasto... É, mas eu não teria como fazer nada além disso, né? Teria sido meio estranho. Ah, esse cara não pode ter uma removal pro Torbran, mano. Simplesmente. Simplesmente não pode, amigão. Você tem que ficar quietinho aí. Caraca! Brabo! Toma aí, mano. Bati quatro, você tomou quanto? 86, foi isso? Pode mandar o link, sim, Jonathan. Sem problema, mano. Se for o link do vídeo da Wizards, fica à vontade pra mandar. Torbran? Ele somou primeiro e depois triplicou. Ah, então foi 12. É, na minha cabeça, na minha cabeça, a multiplicação acontecia primeiro. Tipo, e no Magic era assim também, tá ligado? Pac-Man e Waka-Waka. Estamos contra Garruk. Só match fácil, né? Só match fácil. Só coisa parruda. Aí tá bom, né? Tá legal. Vou aproveitar pra baixar os terrenos virados primeiro. Só match fácil, né, mano? Não, 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 não. Jesus Christ. Mano, me parece tão ruim matar essa cariátil, mano. Tão ruim. Me parece tão ruim. Teu bicho fica vivo? Ataca. Valeu, André. Tamo junto, mano. Ah, eu poderia ter batido e usado fogo matador. Ah, isso funciona pra mim, né? Ah, ok. Eu consegui levar um polucrano embora. Isso é bom. Só que tem um Garruk na mesa, né? E isso é sempre um problema. Sempre um grande problema. O que eu posso fazer é fazer a Fênix e bater no Garruk, por exemplo. Eu posso fazer o Torbran e bater no Garruk. O problema é que esses bichos aqui são muito fortes, mano. Acho que eu vou fazer a Fênix, bater no Garruk e tentar voltar de Brasolâmina no próximo turno. Provavelmente é a... Opa. É a melhor pedida. Eu não uso minha mana tão bem dessa forma. Mas é o que tem pra hoje. Tipo, se eu faço o Torbran, ele só usa o Garruk pra matar. E depois eu até posso usar a Fênix pra fechar o Garruk, mas... Nossa. Meu Deus. Que arrogante, cara. Caraca, mano. É muito insano, velho. A gente já jogou com esse deck que a gente já gravou pro YouTube com ele. Ele é imoral, velho. Esse comandante aqui, ele é imoral, velho. De verdade mesmo, ele é imoral. Só magia bruta. Exatamente. E aí, tipo, esse troço tem alcance, mano. Esse bicho passa roupa, lava a louça. Eu até posso bater aqui. Fazer a Brasolâmina. E aí, tipo... A gente já faz... Muito ruim, velho Mas, mano, sei lá o que eu vou fazer, velho E o problema é que, tipo, se eu mato esse Garruca, ele já faz de novo Então eu tô, tipo, super Tentando contornar a situação Só que o nível individual das minhas cartas É muito menor do que o dele, né Toda carta que ele faz é muito forte Acho que a gente vai pra próxima aqui Não sabia que dava pra atacar essas cartas no canto Vamos saber É, são os Planeswalkers Você pode atacar sim, você sempre vai reduzir Da lealdade dele, né O quanto de dano você tá causando nele Então se ele tem, tipo, 4 de lealdade E você ataca com o bicho 2-2, por exemplo Ele vai a 2 de lealdade, certo? Vamos lá Opa, Destroyer Obrigado pelo follow Metal Gear Samus Essa mão tá bem boa Eu queria muito ter vindo no draw nessa mão, cara Ai, tá como... Contra Uro Mano, eu sinto que todos os comandantes são melhores que o nosso, velho E provavelmente são Ai, ai, cara Olha isso, cara Meu Deus Vamos lá, cara Não vamos desanimar, não Se ele vem com um draw mais lento A gente consegue se aproveitar Mas na draw, essa mão... Na play, essa mão ficaria muito melhor Vamos lá É, o Uro é muito forte, cara Meu Deus É, ele veio com todos os terrenos virados do mundo Vamos lá Faz um dork Faz um bichinho 1-1 que rampa Que os meus oponentes fizeram 80 mil vezes contra mim já Jesus Christ Tá bom Toma dano aí, mano Toma dano Vamos lá Torben é o próximo turno, hein Faz o Uro e passa, mano Faz o Uro e passa E aí a gente volta de Torbran Brabo Torbrabo Torbrabo no próximo turno é da hora, hein, mano Torbrabo batendo 3, 4, 5, 6, 7 Você toma mais 2 É só amor, cara Tá Agora uma coisa é bem clara Meu oponente tem um counter na mão Senão ele não teria feito a jogada que ele fez, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar aqui com um Barrete Ou não, na real Eu vou fazer... Eu não quero fazer o Torbran Eu não quero fazer o Torbran Eu vou fazer a Fênix Ele não anulou Ótimo Perfeito Vamos lá então Isso não bloqueia, né Vamos lá O problema é que o late game dele é muito bom, né Eu não importo em comprar terrenos aqui não, cara Terreninho seria bem legal, inclusive Não, né Ok Ele pode fazer o caloteiro, né Pra parar a Fênix Tudo bem Não tem problema não Agora é 2 de dano que ele toma todo turno, cara Vamos lá Urão Urão da massa É draw, é ramp, é tudo que ele quer Ok Eu acho que agora Eu não posso fazer o Torbran Esse é o problema, cara Eu não posso Eu tenho que fazer o Torbran tipo na cartada final, tá ligado Eu vou fazer as mágicas que... Que travam o jogo dele E aí aqui eu mantenho a mana pra fazer o Vortex pra ele não ganhar vida Tomando 3 É, os terreninhos que eu queria comprar não estão vindo, né Mas vamos lá Pelo menos se ele fizer o Uru nesse turno Ele não... Não ganha vida, né Ok Muito forte O problema é que se eu faço o Torbran O meu oponente pode usar o menos 3 do Teferi no Torbran, né Mas eu mato o Teferi Então tudo bem Não vou bater nele não Vou bater no Teferi Se ele usa o menos do Teferi O Teferi morre Ok Cara, isso aqui dá 3 de dano nele, né Velho Gerard, obrigado pelo follow Ele usou o menos 3 aqui Interessante Jogada boa também Ai, ai Difícil, mano Eu vou segurar isso na minha mão, velho É que esse Torbran não vai desvirar Essa é a parada Esse Torbran não vai ficar do meu lado da mesa Eu não tenho nada de 5 manas que eu queira realmente fazer, né Tipo, isso aqui provavelmente eu não vou conseguir fazer Difícil, mano Difícil Não, vamos lá Porque eu acho que Eu não vou Beleza, eu posso comprar alguma coisa de 5 manas no próximo turno E isso vai me punir Mas tipo assim, se esse Torbran ficar na mesa Eu acho que é GG, né Porque isso vai causar 3 Aí na manutenção dele tem mais 3 Mais 1 Eu posso fazer a Fênix batendo com tudo no próximo turno também Ok Não me anula de novo, amigão Partida tensa, cara Tensa demais Ai, o cara comprou o counter Que raiva Agora Se eu bato Se eu faço isso aqui nele Ele toma 3 Só que agora ele pode usar o menos 3 do Tefere, né Ganhei? Não, acho que eu não ganhei, mano Eu dou 3 de dano nele Bato com os 2 Ele toma 1 Ele bloca o Uru no Torbran Toma 3 Ele não pode usar porque ele deu draw Eu tô falando da manutenção, né Se eu dou 3 de dano nele Ele vai a 4 Ele bloca aqui Aqui vai passar 3 4 Teoricamente, né Teoricamente é isso Ele bloca aqui Passa 3 Com iniciativa Ele vai até Só se ele tiver como ganhar vida em Instant Speed Ele já usou o Tefere nesse turno E agora ele morre Para o Vortex Ok Mesmo que ele ganhe vida Ele tem que ganhar vida Lá, 2 pontos de vida Pelo menos Got it Jogaço Coisa linda Beleza Conseguimos administrar o Uru E deu bom, mano Não sei como é que a gente ganhou esse jogo Mas foi bom Jogaço Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam Aqui no canal E devo Dois avisos aqui Três avisos Primeiro Minhas redes sociais estão aqui embaixo Eu estou muito ativo No Twitter E no Instagram Ultimamente Então se você puder seguir a gente ali A gente não Sou eu, basicamente Se você puder me seguir Eu agradeço Manda um oi por lá Eu tento sempre responder o pessoal Então Seria muito bacana Tê-lo por lá E eu aviso Que nós estamos ao vivo Na Twitch De segunda a sexta No período da tarde Uma das paradas que acontece Por lá Que você pode se inscrever No nosso canal E se você se inscreve Você vota Em um deck Que você quer assistir Esse deck aqui Recebeu vários votos Por isso Estamos jogando com ele Por último Porém Não menos importante Nós temos a nossa conta Na Amazon Temos o nosso link De afiliado por lá Se você quiser comprar Alguma coisa na Amazon Seria muito bacana Se você pudesse usar O nosso link Não muda nada pra você É o mesmo site Os mesmos preços E produtos Mas a Amazon Passa uma pequena comissão Pro nosso canal Por você ter ido Até a loja Através da gente Então se você puder Clica no link que está na descrição Já salva nos seus favoritos E se você Se não for problema Você compra pelo nosso link Ajudaria muito Beleza? Eu acho que é isso Feito já Baio me despeço Muito obrigado Por terem assistido Um abraço E falou Falou Obrigado por terem assistido Obrigado por terem assistido